A lista com o nome dos selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos sai amanhã. A segunda chamada será no dia 8 de fevereiro. O Prouni registrou mais de um milhão de inscritos. Cada candidato teve a oportunidade de fazer até duas opções de curso. Nesta primeira edição do ano, foram 162 mil bolsas de estudo, distribuídas em 12 mil cursos de mil instituições em todo o país. Todos os detalhes estão no site do Prouni.